Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa. No programa de hoje a gente vai falar de cultura, vamos passear aí um pouquinho por uma história muito interessante. Você conhece o Centro Cultural Bernardo Monte Verde, que fica lá no alto? Pois é, eu tenho a honra de estar comigo aqui no programa de hoje, o neto do Bernardo Monte Verde, que vai bater esse papo aqui, vai contar essa história para a gente. Doutor Roberto Monte Verde, que é advogado, mas hoje veio como neto do Bernardo. Prazer. Prazer, tudo bem, Nina? Obrigado primeiramente pelo convite, muito honrado em nome da família Monte Verde poder estar aqui, falar um pouquinho sobre a obra, a trajetória do meu avô aqui na cidade de Teresópolis, em especial o Centro Cultural Bernardo Monte Verde. Antes da gente falar sobre o Centro Cultural, eu queria que você me contasse um pouquinho a história do seu avô. Quem foi Bernardo Monte Verde? Nina, meu avô, ele é filho de imigrantes europeus, nascido em Santa Catarina, e desde 13 anos de idade ele já trabalhou, ele trabalhou em diversas áreas, até o momento em 1939 que ele abriu uma empresa de terceirização, que à época não se existia ainda no Brasil, terceirização de serviço de mão de obra, que é a Monte Verde. Pioneiro. Pioneiro. Pioneiro de Brasília também, foi quem entregou inclusive a Juscelino Kubitschek os prédios da Alvorada para que pudessem ser inaugurados com o Congresso, os parlamentos. E o caráter do meu avô mais marcante é o humanista. Ele sempre foi um humanista, uma pessoa ligada à filosofia, ligado à logosofia, o estudo da vida, ele era um logosófico, então assim, é um orgulho muito grande poder ser filho dele, neto na verdade, filho de William Monte Verde, mas muito contente também pela trajetória que muito nos orgulha, apesar dele ser catarinense, um cidadão do mundo, também é cidadão teresopolitano. Aí você falou que ele montou uma empresa então de terceirização de serviços, ele chega em Brasília em que momento, assim, para fazer o quê? Ele chega justamente na inauguração de Brasília, quando Brasília passa a ser a capital. Em 1939 ele fundou a Monte Verde Engenharia, Comércio e Indústria, que além do serviço de terceirização também trabalhava como construtora, tendo feito diversas obras em todo o Brasil, aeroporto em Cuiabá, escolas pelo Brasil inteiro, Parque de Itatiaia, entre outras. Existem bastante obra da Monte Verde aí pelo Brasil. Que bacana, né? E aí qual a história dele com Teresópolis? Como que ele chegou aqui? Veja bem, meu avô, residente no Rio de Janeiro, ele sempre viu a Teresópolis aos finais de semana, inclusive ficava no hotel Opina, na época da saudosa Dona Erna e Seu Bela. Então eles começaram a vir aos finais de semana, eles tinham uma casa no Quitandim, Petrópolis, e passaram a vir a Teresópolis e foi uma paixão à primeira vista. E aqui ele decidiu adquirir uma casa, onde atualmente eu resido, na Quinta da Barra. Que legal! Eu moro na casa que foi dele, né? Aqui era uma casa de veraneio, né? Tornou-se residência do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, e hoje resido lá, eu, minha esposa e meus filhos. E vai passar para os seus filhos, provavelmente vai ficar na família, né? Com certeza. A gente tem um grande amor por Teresópolis e também pela nossa casa, né? Bacana isso. E aí, como é que foi a ideia dele de montar um centro cultural? Como é que começou essa história? Nina, como eu disse, ele já frequentava Teresópolis desde a década de 70 e ele sentiu realmente a necessidade de contribuir para Teresópolis. Só fazendo um parênteses, toda obra que meu avô entregava no Brasil, seja um prédio de um banco, um aeroporto, como foi em Cuiabá, ele sempre, com o lucro da obra, ele sempre deixava um posto de saúde para a comunidade, uma escola, né? Sempre alguma coisa em prol da sociedade. Isso ele trouxe da logosofia, né? Da doutrina de Gonzales Pecote, que justamente é você fazer o bem. Ele tinha uma frase muito bacana, que na vida a felicidade ou se compartilha ou se perde, porque ninguém pode ser feliz sozinho. Então, assim, ele sempre deixou um legado por onde ele passou. Em Teresópolis não foi diferente, né? Pela paixão, pelo amor que ele tinha pela cidade, ele sentiu que a cidade era carente dessa parte cultural, principalmente para os mais carentes, né? Para a população de baixa renda, que não poderia pagar um curso de música, um curso de canto, aos próprios artesãs, aos próprios artistas de Teresópolis, que não tinham local para exposição de seus quadros, de suas obras. Então, sendo assim, em 94, ele decide doar um imóvel, né? Onde funciona atualmente o Centro Cultural, em prol da comunidade para a Prefeitura de Teresópolis, que fica na Oliveira Botelho, né? No prédio, no edifício de Julho. Aquela sobreloja e o primeiro andar era todo dele. E ele decidiu doar, né? Para que a Prefeitura ali instalasse um Centro Cultural. Principalmente visando o acesso à cultura, né? E a docência dos alunos, né? Das crianças, das pessoas mais pobres que não poderiam pagar por aquilo. Só que, infelizmente, como tudo no Brasil é difícil, né? Muito burocrático. Ele não viu esse sonho realizado, tendo em vista que ele faleceu em 31 de julho de 1997. Perdão, em 1997. E o Centro Cultural foi inaugurado somente um ano após a sua morte, em 1998. Mas, de qualquer forma, a família vem tomando conta direitinho lá, para que a Prefeitura mantenha aquilo objetivo pelo qual meu avô deixou em testamento, que fosse realmente voltado somente para a cultura e para os ensinamentos aos menores e a toda a população de Teresópolis. Bacana isso, né? Eu vou pedir para o Gilberto colocar uma foto da família toda, porque por essa foto eu acho que a gente consegue perceber bem como ele era ligado à família, né? O Bernardo está ali no meio de óculos, não é isso? Sim. E o resto ali, todo mundo da família. Você sentadinho ali embaixo, o mais comprido, gente, lógico, né? O Roberto é o mais comprido ali. Essa paixão dele pela família também, né? Sim, essa foto, inclusive, foi tirada no Hotel Samoritz, que fica aqui na Teresópolis Friburgo, né? Que era um hotel que a gente costumava frequentar muito, na minha época de criança e tal. Meu avô sempre gostou muito desse local aí. E essa foto é uma das poucas fotos que a gente conseguiu reunir a tropa toda, toda a família Monte Verde. Muito linda, muito linda. Meus primos, meus tios, minhas tias, minha avó. E aí, voltando então para o assunto do Centro Cultural, ele começou a obra do centro, só não viu terminada, né? Inaugurada. Mas deixou ali um legado muito forte para o município de Teresópolis. Você estava me contando aqui em off que houve um probleminha bem chatinho aí no meio do caminho, né? Tentaram desvirtuar o real sentido do Centro Cultural, né? Conta para a gente o que aconteceu. Sim, Nina. Conforme a gente estava falando aqui em off, né? A vontade do testador, no caso meu avô, o doador, era que justamente aquele espaço, né? Que com certeza tinha um valor patrimonial alto, né? No centro do bairro do Alto, né? Na Oliveira Botelha, não sei quantos metros quadrados agora me fugiu, mas era uma sobreloja, ali poderia muito bem se instalar um magazine, uma loja. Sem dúvida. Ele abdicou disso, né? Em altruísmo mesmo, pensando na coletividade do outro. Primeiro encalço foi a inauguração, né? Que levou-se quatro anos para que fosse feita a inauguração do Centro Cultural. Então, infelizmente, ele não pôde assistir isso. Mas por questão burocrática? Por questões burocráticas. Por conta de que a doação para o ente público, ela depende de uma série de requisitos legais, né? Mas é claro que a burocracia emperrou um pouco isso. Até para doar é difícil, né? É difícil. E, Nina, acredite, se quiser, até hoje a burocracia nos atrapalha nisso. Fizemos há pouco tempo uma doação de um aparelho de som para que fosse feita as aulas de música. E o protocolo na prefeitura é difícil, a aceitação... Enfim, é o Brasil. Quase desiste de doar, né? Vou doar para outro lugar, porque por aqui está difícil. Mas o outro problema que aconteceu, que a gente está conversando aqui, foi com relação ao desvirtuamento da finalidade. Como a gente conversou, a finalidade do Centro Cultural, pelo nome, ligado à cultura, exposições, teatros, enfim. Contudo, durante um período dessa quadra histórica, desde a doação até o dia de hoje, durante um determinado mandato aqui de Terezópolis, transformou-se o Centro Cultural num depósito da prefeitura e em gabinete para secretário. Então, assim, a sala onde funcionavam as exposições permanentes de artistas locais, de artistas de Terezópolis, que teriam visibilidade para poder mostrar a sua obra, estava sendo usada como gabinete de secretário. A sala onde hoje funciona a biblioteca, hoje o acervo está em mais de 5 mil livros, funcionava um almoxerifado da prefeitura, onde se guardava de tudo, de vassoura a produtos de higiene, papel de higiene. Absurdo total. Absurdo total. Inclusive, estava se degradando o espaço, as paredes, há muito tempo que não se fazia uma reforma. Então, por essa razão, a família Monteverde achou conveniente promover uma ação judicial em face da prefeitura, cujo objetivo era um só, que se fizesse a vontade do testador, Bernardo Monteverde. Minha avó, à época, representando a família, ingressou com uma ação que tramitou aqui na comarca de Terezópolis, em que foi feito um acordo com a prefeitura, para que a mesma exercesse como donatária, aquilo para que o imóvel foi doado. Que não desvirtuasse a finalidade do imóvel, não transformasse aquilo ali num almoxerifado de luxo, ou num gabinete de secretário, porque, durante essa época, a população não ia ao centro cultural. Quem ia ao centro cultural? Ninguém ia ao centro cultural. Acabava sendo prejudicada, na verdade. Sim, a própria população. Não tem espaço no prédio da prefeitura para o secretário ficar, não tem outro lugar onde ele possa ficar, onde possa guardar aquilo que a prefeitura não está usando. Precisa utilizar um espaço cuja finalidade é a exposição de cultura, é o fomento da cultura no município de Terezópolis. Então, isso que foi indagado durante o processo judicial. Então, assim, com muita dificuldade, que todo processo é amoroso, foi feito... Quanto tempo demorou? Nina, esse processo, até que se fosse feito a visita judicial, que o magistrado, à época, fez questão de ir lá, e, de fato, constatou que não estava havendo a finalidade da doação, ou seja, que o imóvel havia sido desvirtuado pela prefeitura, e, principalmente, em conversa com esse magistrado, ele me disse, Roberto, a primeira impressão, ao ver o processo, que era uma obrigação de fazer, eu pensei, opa, os herdeiros estão querendo o imóvel de volta, por questão de pecúnia. Quanto vale o imóvel daquele? Não sei quantos metros quadrados, no centro ali do bairro do Alto, um dos bairros mais valorizados do Terezópolis, só que, na primeira audiência, quando nós fomos à audiência, minha avó fez questão de ir à audiência com o meu tio Paulo, que também é advogado, Paulo Monteverde, o doutor Davi também, meu tio, também esteve nessa audiência, e, ali, após a visitação do juízo, foi feito um acordo. Olha, tudo bem, a gente vai tirar o secretário de lá, vamos limpar aquilo tudo, vamos reformar, conforme foi entregue, porque a doação foi feita, conforme eu estava te falando, a doação do centro cultural, ela foi feita de forma integral, não foi só o imóvel, a reforma, o piso, as paredes, mobiliários, tudo foi doado pela família, no caso, meu avô e minha avó Estherzinha. Então, assim, após o juiz constatar que realmente houve esse desvio de finalidade, ele pressionou também a prefeitura para que fizesse o que era a vontade do testador. Então, desde então, nós não tivemos mais problemas que sirva de lição. Não, que sirva de lição para que não venha a acontecer de novo, nem com o centro cultural Bernardo Monte Verde, e nem com nenhum outro lugar que tenha sido doado com a finalidade para a cultura ou para o que quer que seja. Com certeza, que sirva de lição para os futuros gestores, para que o centro cultural, não só o centro cultural Bernardo Monte Verde, mas como a Casa de Cultura Adolfo Bloch, enfim, os outros espaços ligados à cultura sejam destinados à sua finalidade, e não por questões de administração pública. Não serve como secretaria, como a Mochê de Fado, como eu havia dito. Enfia tudo na prefeitura, né? Até porque é quem perde a população. Né, Nina? Hoje a gente tem, no centro cultural Bernardo Monte Verde, a parceria com o Instituto Vila Lobos. É fantástica a Escola de Música. Desde 2016, nós somos o polo avançado da... Ah lá, parece que está aparecendo. O auditório, está vendo? Tudo arrumadinho. É um prédio antigo, mas muito bem conservado, né? Sim. Aqueles quadros ao fundo ali tratam-se de uma exposição permanente de artistas locais, que tem um espaço para poder mostrar a sua arte. A Escola Vila Lobos fundou aqui em 2016 um polo avançado Escola de Música, em que diversas bolsas são dadas aos mais carentes. Olha aquele piano lá, seu avô também doou, né? Não me recordo se esse piano foi doação dele. Porque esse piano, ele é bem antigo. Ele é bem antigo. Eu conheci esse piano, gente. É lindo, lindo, lindo. Madeira maciça e funciona. Quando eu tive... Eu estava falando com você há pouco. Quando eu tive a oportunidade de prestar serviço ao Centro Cultural, de forma graciosa, como voluntário, assim que eu ingressei na faculdade, nos anos 2001, 2002, eu pude ter contato direto com isso, né? Então, era muito legal ver as crianças chegando para ter aula de violão, aula de música, o coral municipal ensaiava lá. Então, você estava ali trabalhando, fazendo o pessoal cantando. Um movimento tanto todo, né? Voltando, então, ao assunto do Centro Cultural, você estava falando que trabalhou como voluntário organizando ali palestras para a comunidade, que era o que o seu avô queria. Exatamente. Foi algo muito gratificante para mim na época poder trabalhar na organização de palestras, juntamente com os colégios públicos, o Edmundo Bittencourt, entre outros colégios também, professor Nildo, deixou um abraço aqui para o senhor, para os demais membros da diretoria dos colégios públicos de Terezópolis, que a gente fazia muita palestra, na época foi muito gratificante poder receber os alunos da escola pública de Terezópolis em diversos temas, como doença sexualmente transmissível, questão de drogas, métodos anticonceptivos, e isso foi realmente me engrandeceu muito poder estar fazendo isso em prol da comunidade Terezópolis, da sociedade, conforme o ensinamento do meu avô. E levando a memória do seu avô ali juntinho com você, né? Com certeza. Fico muito grato, muito feliz de poder ver o Centro Cultural sendo utilizado, sabe, pela finalidade que meu avô destinou, sabe, alunos frequentando, fazendo tarefas lá na biblioteca, o Centro Cultural é muito visitado por pessoas de fora, inclusive de fora do país, que vêm a Terezópolis, faz parte do cronograma cultural de Terezópolis, e por estar situado no Alto, que é um bairro bem turístico, bem movimentado, e movimentado. Então, assim, a gente tem sempre lá na lista de presença de pessoas de todo o Brasil, de todo o Estado, e sempre deixando lá o seu carinho, o seu elogio, e isso nos deixa muito contentes. Gratificante, né? A gente tem mais fotos do Centro Cultural? Tem mais aí? Mostrar o espaço, né? O Centro Cultural Bernardo Monte Verde fica ali na Oliveira Botelho, bem do ladinho ali daquela pracinha do Ginda Block. É um local muito visitado, como você falou, por turistas de Terezópolis, né? E a gente tem a honra aí. Olha, isso é bacana, porque é uma restauração de quadros, né? Então, a gente vê ali a quantidade de quadros, provavelmente todos de artistas de Terezópolis, e os quadros sendo restaurados ali em um dos espaços do Centro Cultural. Sim, em nenhuma das salas existe também essa parte da manutenção do acervo cultural de Terezópolis, né? Restauração de quadros, molduras, obras. É bem interessante. É polivalente o Centro Cultural. Ali a aula de, acho que é artesanato, né? A aula de artesanato também, que é ministrada de forma gratuita pelo município. Essa biblioteca é fantástica, né? É bem legal. A quantidade, quantos livros tem ali? Nina, o nosso acervo hoje tem mais de 5 mil livros. Bastante coisa. Totalmente gratuito, o acesso, a leitura. Então, a sociedade como um todo está convidada a conhecer, né? Bacana, né? A biblioteca. Muito legal. Olha que espaço agradável. É bem ali na frente, um varandão. Sim, sim. Ali é bem arejado, é legal para você ler um livro, para você tomar um café. É um espaço bem bacana. Dá um auditório assim perfeito, né? Inclusive, já aconteceram ali vários saraus, né? Sim. Várias apresentações. É muito interessante, muito bacana. Acredito que seu avô esteja muito feliz com a finalidade que ele realmente desejava, né? Está acontecendo. É, com certeza. E nós estamos aqui para garantir isso, né? Porque realmente esse ato humano, né? Você é desprendido, né? As pessoas hoje são muito ligadas ao material, né? Mas, assim, ele realmente abdicou, né? De alugar, de vender. para que justamente a comunidade tivesse acesso, né? Porque talvez as castas mais privilegiadas da cidade vão, tem acesso a um teatro, um cinema, né? Possam sair daqui a visitar um museu, enfim. Teresópolis, eu entendo que ainda hoje é muito carente, né? Então, você imagina lá em 94, quando ele pensou em fazer essa doação, né? Quantas pessoas já passaram pelo centro cultural? Quantos alunos já se formaram? Quantos músicos já se formaram? Né? Cantores? Quantos artistas já conseguiram ter êxito, né? Na venda, na publicidade de suas obras através das exposições? Então, isso tudo é o legado dele, né? É um legado deixado por Bernardo Monteverde. E que permanecerá aí por toda a família Monteverde, né? Com certeza. Porque você já ensina seus filhos a brigarem pelo espaço também? Com certeza. Inclusive, com visitas lá, todo mês eu levo eles, principalmente quando tem algum evento, né? Igual você falou, sempre que se forma uma turma, né? De violão, de violino, seja lá o que for, de canto, eles fazem uma apresentação para os pais e tal. É bem legal. E sempre que a gente recebe o convite, eu procuro levá-los. Inclusive, é uma satisfação muito grande também, Nina. Você encontrar colegas, até advogados meus, amigos meus, que dizem assim, poxa, Roberto, meu filho estudou violão lá. Olha, minha filha fez piano lá. Que legal. Isso é muito gostoso. Isso é muito bom. Eu acho que é a maior herança que você pode ter na vida. É isso. É um legado, né? De coisas boas, como ele dizia, né? Como é bom ser bom. Eu vou sempre dizer, como é bom ser bom. E realmente é. Por mais Bernardo Monteverde, nesse mundão aí, nesse vidão aí. Agora, os seus filhos conhecem toda a história, eles têm esse entendimento, porque são três, um é bem pequenininho, né? Qual a idade deles? É, tem o Pedro, de 16 anos, tem o Bernardo, de 7, e o Augusto, de 5 anos. É, o pequenininho. Eles têm essa percepção do que foi, no caso, o bisavô, o legado que ele deixou para Teresópolis, a importância de se manter um espaço como esse. Você consegue passar isso para os seus filhos? Ah, Nena, a gente tenta, né? A gente tenta. Principalmente com o mais velho, né? Com o Pedro, que já é um rapaz, né? De 16 anos. Mas com os outros dois, inclusive, meu filho do meio, é Bernardo, em homenagem ao meu avô, né? Bernardo Monteverde. E a gente tenta sempre passar, né? Informar a ele sobre a história do avô, para que eles acessem aí a internet, o bernardomonteverde.com.br, onde tem lá o acervo, a vida e a obra dele. Inclusive, Nena, aproveitando aqui o gatilho, para deixar um convite a todos a conhecer o Memorial Monte Verde, que fica na Rua Evaristo da Veiga 55, no centro do Rio de Janeiro, bem em frente ao Batalhão de Polícia Militar. E lá conta toda a história do meu avô, tanto aqui como em Brasília. Eu sabia! Sim, vou deixar um convite pessoal para você, para que você vá com meu amigo Marco Aurélio. Com certeza! Vamos fazer uma visita lá. Que bacana! É bem legal. Qual é o nome? Memorial Monte Verde. Memorial Monte Verde. Lá conta a história toda, a trajetória toda. Conta toda a história do meu avô, os prêmios, as obras, tudo aquilo que ele deixou aí de legado, não só para a família, mas para todos nós. Que legal, hein? Você não pensa em trazer um pedacinho desse memorial para cá, não? Fica um pouco difícil, Onina, tendo em vista que demanda a despesa também da manutenção. Nós temos lá um funcionário para atender o público, um estagiário também de museologia, para que possa explicar, fazer toda a trajetória. Mas é rapidinho, você descendo aqui próximo ao Menezes Corso, é bem no centro do Rio de Janeiro, na Evarista da Veiga, 55, no Quinto Andar. Vamos juntos. Vamos convidar uma excursão, né? A gente vai. Realmente, eu não sabia desse espaço. Você estava falando de manutenção, o Centro Cultural Bernardo Monte Verde, hoje, quem mantém? Certo. Nina, olha só, a partir do momento em que foi doado, né, a Prefeitura Municipal de Terezópolis, através da Secretaria Municipal de Cultura, é quem mantém. Ela é responsável por manter os casos. Responsável, os programas, isso é bom deixar bem claro, né? A família Monte Verde não tem nenhuma ingerência na manutenção do centro, a partir do momento que ele foi doado, pertence à Prefeitura. O que a gente age aqui é como custos lejos, né? O que não quer dizer que a Prefeitura pode fazer o que bem entender do Centro Cultural. Com certeza. Vamos deixar isso claro, né? Eu acho que, não só a família, mas eu acho que todo cidadão de Terezópolis tem que ser fiscal, não só do Centro Cultural Bernardo do Mundo, mas como os hospitais, sobre a responsabilidade, sobre as praças públicas e tem que cobrar mesmo, né? Atualmente, nessa atual gestão, nós temos diversos cursos com a vinda do Vila Lobos pra cá, se fomentou muito a atividade lá no Centro Cultural. Então, assim, quem paga os professores é a Prefeitura, quem trabalha no Centro Cultural Bernardo do Mundo são os serventuários da Secretaria, emprestados, enfim, mas a manutenção, tanto de pessoal como de limpeza, anseio, conservação, é devido pela Prefeitura. É a própria Prefeitura que dispõe desses valores. Bacana isso também, né? Passa a ser, então, um patrimônio do cidadão teresopolitano de quem mora aqui. Patrimônio público de uso especial. Bacana. Exatamente. Muito legal. Adorei conversar com você, bater esse papo, saber da novidade do Rio que a gente vai conhecer, então, com certeza. Vamos conhecer aí o Memorial. Queria muito agradecer a sua participação. Fiquei muito feliz com a sua presença aqui. Afinal de contas, você é um pedacinho da história. Obrigado. Um pedaço da história aqui pra gente. Obrigado, Nina. Mais uma vez, obrigado em nome de toda a família Monte Verde pelo convite. Espero você lá na Evarista Veiga, no Memorial Monte Verde, pra você conhecer um pouquinho mais da história de Bernardo Esterzinha Monte Verde. Com certeza. Obrigada, doutor Roberto, e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Que seja breve, com mais novidade. Obrigado. É isso aí, gente. Então, fica aí o convite pra você conhecer, quem não conhece ainda, né? Centro Cultural Bernardo Monte Verde, que fica ali no alto. Muita coisa bacana acontece por lá, tá? Vale a pena você ficar de olho aí também no Portal da Prefeitura e ficar sempre atento ao que está rolando na parte cultural aqui de Teresópolis. Vou ficando por aqui, deixando um super beijo pra você. Lembrando, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube, onde você encontra toda a programação da Diário TV. E você que nos acompanha por lá, não deixe de se inscrever. Beijo e até a próxima.